O prazo para fazer a declaração do imposto de renda já começou e vai até o dia 30 de abril. Mas você sabia que tem muita gente que não precisa entregar a declaração, mas ainda assim pode fazer e conseguir um dinheiro extra? Quer entender como? Veja na reportagem. Esta é a primeira vez que o Alexandre vai fazer a declaração do imposto de renda, mesmo sendo isento. Eu vou declarar esse ano porque eu tenho investimento em ações. Então todo mundo que fez investimento em ações em 2018 tem que declarar agora no ano de 2019. Mas além de ficar em dia com a receita, é possível conseguir a restituição. Muita gente que não atingiu o teto mínimo de contribuição não precisa fazer a declaração do imposto de renda, mas ainda assim pode. Dependendo da quantidade de valores que foram tributados, a declaração pode ser uma renda extra, mas pouca gente sabe disso. Não sabia. Muita gente não sabe, né, Bem? Vou procurar saber. Gostei, bom saber. Uma grana extra, né? É, opa, todo mundo quer, né? Segundo este contador, alguns critérios são necessários para se enquadrar nessa condição. Pode acontecer de ter pessoas que, por exemplo, trabalharam seis meses, oito meses, tiveram imposto retido na fonte e a soma total desses rendimentos não ultrapassaram esses vinte e oito mil reais. Aí o interessante é elaborar o imposto de renda para efeito de pegar de volta esse imposto que foi devidamente descontado dos salários. E vale conferir, já que o prazo para a entrega da declaração é até o dia 30 de abril, uma oportunidade para quem está precisando de um dinheirinho extra. Ah, sim, eu vou ver, sim, vou verificar, né? Porque, nossa, não custa nada, né? A gente vê. Então, bom saber. Obrigada pela informação. Para saber se você se enquadra e pode entregar a declaração de renda mesmo sem precisar, basta acessar o site da Receita Federal, receita.economia.gov.br.